Nós estamos tratando aqui desse tema oportuníssimo, superando as crises. Entendendo que este é um momento estratégico na nação brasileira e no mundo, e a igreja precisa dar uma resposta para isso. Para que não sejamos levados, como diz a Bíblia, de um lado para outro, com todo vento de doutrina. Doutrina é ensino. E o ensino você recebe na igreja ou recebe pela televisão. Recebe pelos jornais, recebe pelos prognosticadores, para que eles estão fazendo previsões. Previsões na área econômica, previsões na área política. Então são esses caras que estão doutrinando o nosso pensamento. Você sabe que tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Provérbios 23, 7 diz assim, Como você imagina na sua mente, assim você se torna. Tudo é a mente. Todos, nós já falamos disso aqui também, tudo aquilo que vem pelos nossos cinco sentidos é processado na nossa mente. Então se, por isso a palavra de Deus diz em Romanos 12, 1 e 2, Não vos conformeis, não assumam a forma, não se amolde, não entre no molde de pensamento deste mundo, mas renovem a maneira de pensar a mente de vocês pela palavra, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, meus irmãos, não dá tempo de abrir Bíblia aqui, você já reparou, né? Então canetinha na mão e papel. Se você quiser a palavra, vai ser assim, não tem jeito. Não dá para dar um estudo aqui e ficar... Não é o propósito também, nós queremos é botar sal na sua boca. Você vem aqui, eu vou botar muito sal, para você sair daqui com sede de Deus, sede da palavra, sede de buscar ainda mais. Deuteronômio capítulo 6, Deus deu a instrução para o seu povo. Ele diz assim, e esta palavra que hoje ordena a vocês, vocês vão inculcar na mente dos seus filhos. Como? Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, pensando, jantando, caminhando, brincando, tudo que é ando, você tem que inculcar a palavra. E este verbo, inculcar a palavra, ele tem um significado importante. Importante. Inculcar é você criar dentro da mente das pessoas um caminho, um sulco. Imagina uma terra, onde você quer que o rio, você quer desviar o... Você está... Eu nasci no interior, então vi muito isso acontecendo, né? Você quer desviar uma... Você tem uma hortazinha aqui e o rio passa aqui. Então você quer desviar aquela água para cá, você vem com um enxadãozinho, uma enxada de pico assim, e você vai fazendo sucos na terra para desviar a água, para a água vir e descer naquele caminho. E inculcar a palavra é isto. É você criar sucos na sua própria mente, na mente das pessoas, para que a água da palavra corra por ali. Porque a nossa mente, ela é moldável. A nossa mente é moldável. Outra ilustração para isso é você pegar uma gelatina e pegar uma seringa com água quente e jogar a espalha dela assim, ela vai fazendo sucos. Conforme você vai jogando, ela vai comendo aquele pedaço com água quente. Aí depois, quando você jogar água fria, a água vai correr por aqueles sucos. Não vai correr por outros sucos, vai correr por aquele lugar onde há aquele sucos. Assim funciona a nossa mente. Então a nossa mente, ela foi, ela ao longo dos anos vai sendo programada. Por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, por aquilo que você experimenta. Então é muito importante você renovar a sua mente pela palavra de Deus. E tem-me espantado que cada vez menos os chamados crentes conhecem Bíblia. Isso me deixa espantado. O conhecimento tem aumentado, o acesso aumentado, mas as pessoas não conhecem Bíblia. E eu volto a lembrar da minha mãe, que tinha segundo ano primário, que fez, foi alfabetizada pelo sistema do Mobral, que os mais antigos sabem, que é um sistema de alfabetização de adultos. E a minha mãe comeu a Bíblia, com pouca condição de estudar a palavra. Qualquer assunto, ela sabia. Porque havia no coração dela uma sede pela palavra. E nós somos uma geração de muito acesso. Acesso que às vezes a gente fica até estressado com tanta informação que a gente tem. Só que não conhecemos Bíblia. Parece que a impressão que eu tenho, convivendo com pessoas, cada vez menos estamos gastando tempo com a palavra de Deus. A gente não tem tempo para Deus, nem para a sua palavra. Onde vai parar isso, eu não sei. Nós somos uma geração do fast food. Da comida rápida. Queremos tudo rápido. Tudo rápido. E eu me lembro lá do livro do A.W. Tozer, que eu li no começo da minha conversão, chamado A Procura de Deus, onde ele dizia, Deus não se dobrou a nossa nervosa pressa. Qualquer que quer conhecer a Deus, deve gastar com ele tempo. Não tem jeito. Então, eu recomendo você, se você quer superar crises, viver para Deus, viver uma vida de fé, viver uma vida de esperança, ser curado da sua alma, ter fé para você e para repartir para os outros, não há fé se não houver palavra de Deus. Ah, mas eu vou no culto. É muito pouco. Ah, eu vou na célula. É pouco ainda. Nada substitui o seu tempo com Deus. Nada e nem ninguém. Não há ninguém que possa fazer por você isto. É você mesmo. Menos televisão, mais oração, mais meditação. É isso que vai levar você a viver acima da normalidade e superando todas as crises. Porque as crises são inevitáveis. Elas virão e estão aí já. Agora, eu vou mostrar para você um texto aí que a diferença está na sua reação diante dela. Porque a crise pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. reforce isso para a pessoa do seu lado aí, por favor. O cara está me olhando assim, o cara é muito sério. Eu fiquei com medo agora. Ele está falando sério. Ele não está brincando. Você fala assim para ela, ele não está brincando, ele está falando sério. Ele está falando muito sério. A crise pode ser uma oportunidade na sua vida. Diga isso para a pessoa. A crise pode ser uma grande oportunidade na sua vida. Para você crescer, para você buscar Deus. Emagrecer, inclusive. Gostou, não é? Jejunzinho, 21 dias e tal. Jejua do jantar, para aí ficar mais fácil. Eu queria, a semana passada eu introduzi esse tema e agora eu quero hoje deixar esse material aí à sua disposição. Depois nós vamos botar na área de downloads lá do site da CGCED para você pegar depois. O que é crise? Crise pode ser definida como uma fase de perda ou uma fase de substituições rápidas. Está tudo muito bem, perde o emprego. Está tudo muito bem, perde uma pessoa muito querida do seu relacionamento. instaura-se uma crise. Ou uma mudança muito rápida. Está trabalhando aqui e de repente recebe um... chamado para uma reunião com o seu diretor, com o seu gerente, fala assim, eu preciso de você trabalhando lá em Cuiabá. é uma mudança rápida. Você fala, então, mas se você não for, eu tenho que botar outro no teu lugar aqui, porque a vaga que você tem aqui, ela foi transferida para lá, você tem que ir para Cuiabá. É uma mudança rápida. Gera uma crise. Gera uma fase de adaptação. E que se pode colocar em equilíbrio, em questão o equilíbrio da pessoa. Uma mudança rápida ou então uma perda coloca-nos numa situação de... mexe com o nosso equilíbrio, com o nosso planejamento. Isso é uma crise. A evolução da crise pode ser benéfica ou maléfica. Tem gente que ficou muito melhor depois de uma crise. Não é? Você já viu, gente, assim? Depois daquela crise, aquela pessoa ficou muito melhor. Aliás, você só está aqui hoje servindo a Deus porque você experimentou algumas crises e fez de você muito melhor. Porque você correu para o lugar certo. Você correu para o Deus único e verdadeiro. Você podia ter corrido para o lado errado. Você podia ter embarcado numa falsa religião acender vela, não sei para quem, e entrado num caminho que não vai levar você a nada. Mas a crise que eu passei, que você passou, nos trouxe até aqui. Então, a crise pode ser benéfica ou pode ser muito mal ou maléfica. Depende de como ela acontece e depende da sua reação. porque nenhum problema nos derrota. O problema em si não nos derrota. O que derrota é a nossa reação. A nossa reação. E isto está aí para provar, até no mundo, até as pessoas que não servem a Deus, isso é um princípio. Você já viu muita gente que depois de uma grande crise se tornou muito melhor. Seguindo, o Salmo 105 é um resumo das crises que o povo de Deus passou no Egito. É um resumo no resumo. O salmista foi inspirado por Deus, maravilhosamente, para falar, para deixar registrado a ida do povo de Israel para o Egito como escravo, a vida deles lá, a saída deles até a chegada em Canaã. É um resumo. Por isso que você tem que entender isso, você tem que ler Salmo 105 e Salmo 106. São os dois que falam desse momento de crise que o povo de Deus passou. Caminhando. Agora, tem uma diferença entre a crise e os rumores da crise. E aí eu quero ler um texto para você, uma parábola que eu me lembrei, da crise e o vendedor de suco. Você vai gostar dela também. Veja aqui, se isto não é verdade. Em um pequeno vilarejo, havia um comerciante que vendia suco de laranja. Em uma pequena barraca na beira da estrada. O comerciante não tinha formação. Formação intelectual, diversidade, coisas do gênero. Mas fazia o melhor suco de laranja daquele lugar e todos que passavam por aquela estrada, sabendo do sucesso que seus sucos faziam, e o grande movimento da barraca, não resistiam, paravam para aprovar. Aquele comerciante sustentava toda a família com o dinheiro que ganhava naquele pequeno comércio. Sustentava todos. Inclusive, ele orgulhava de ter mandado o filho para estudar na cidade grande e se formar na faculdade. Certo dia, o filho já formado, trabalhando numa grande empresa, uma multinacional e coisa e tal, foi visitar o seu velho pai. Trouxe muitas notícias da cidade grande e deixou o seu pai bem informado. Disse o rapaz ao seu pai que uma grande crise estava por vir. Pai, o senhor está sabendo? Eu tenho informações aqui. Estou vendo o senhor aí todo empolgado, vendendo o seu suquinho de laranja, mas o que é que você sabe é que tem uma grande crise chegando aí, pai. O pai falou, é mesmo, filho? Me fala dela. Aí o menino começou a falar. As últimas notícias de jornais eram confirmadas. O que todos estavam falando seria um ano difícil. O pai agradeceu o filho por ter trazido as notícias e logo tomou algumas providências para se precaver da crise. Tem a crise e os rumores da crise. O comerciante com medo começou a diminuir as laranjas e utilizar mais água e gelo no suco. Falou, meu, vai acabar. Eu tenho que fazer, multiplicar isso aqui. Vou tacar água nesse suco em gelo. Bater, né? Ninguém vai notar. Assim o custo era menor em cada suco que vendia. O custo dele, ele vende o mesmo preço. Em pouco tempo, o movimento de sua barraca começou a diminuir. Seus sucos já não faziam tanto sucesso e o local começou a ficar mais triste, que ele chegava ali sem convicção para vender. Antigamente, ele chegava cantando de manhã. Este é o dia, este é o dia que o Senhor nos fez. E fazendo o suco lá. Mas a crise ia chegar, ele falou, meu Deus, a crise, a crise, a crise, a crise, a crise. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que diminuir. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Começou a fazer os sulcos, sulcos. Agora tem um L no meio, não é aquele sulco. É os sulcos que eu falei há pouco. Os sulcos da informação começou a... A água, a vida começou a correr por aquele canal criado na mente dele pelas informações. O local começou a ficar triste. O comerçante que era alégre, que agora mostrava preocupação em seu rosto. Tensão. E suas palavras eram de pessimismo perante a vida. Ele que era um cara otimista, né? Os viajantes que passavam pela frente da barraca não tinham mais curiosidade para parar em um lugar que estava sempre vazio. O comerciante, não conseguindo mais o sustento de sua família, fechou o negócio. Ao fechar as portas, disse para sua esposa, nosso filho é muito inteligente. Ele tinha razão. A crise está aí. O velho se vendo com dificuldades financeiras, não conseguindo mais sustentar a família, foi buscar ajuda aonde? No filho bom. O filho bonzão. Foi sustentar o pai agora. O rapaz, vendo a situação do pai, não se negou em ajudar. Uma palavra criou uma crise no pequeno comércio, gerou falência, desemprego, atingiu toda a família, e ainda, enfim, refletiu na vida daquele rapaz que agora tinha que sustentar seus parentes. Sobrou para ele. Cuidado de ficar te espalhando crise por aí, vai sobrar para você aí. Uma crise começa na cabeça das pessoas. E todos os pensamentos negativos somados contribuem para ela acontecer. Tanto o otimismo como o pessimismo é contagiante. Pensamentos negativos e pensamentos positivos são duas forças que governam a cabeça das pessoas e definem o resultado de uma família, definem o resultado de uma empresa e definem o resultado de uma nação. Muita a ver, né? O primeiro passo para acabar com o negócio é dar atenção aos pensamentos negativos. Eles tiram a motivação e a coragem provocando mudanças de estratégias. Uma crise se percebe muito antes de se estabelecer, seguindo o pensamento da maioria. Vai pela maioria, você vai ver só onde você vai parar. Quando há muitos falam em crise, ela é criada uma atitude, ela é criada pela atitude da maioria, enquanto os que acreditam nas oportunidades infinitas, nas crises são os que mais prosperam. Eu li esse texto de manhã aqui, um irmão falou assim, Osmar, quer dizer que a desgraça de um é a felicidade de outro? Eu falei, é. É assim a vida, mano. Sabe por quê? Porque a maneira como você encara uma situação, aquilo pode derrubar ou aprumar você. Pode destruir ou alavancar você. E eu vou, futuramente, mostrar para você alguns princípios para nós superarmos as crises. Não vou entrar neles hoje. Vou falar só de como Deus fez com o seu povo no momento de crise extrema. Mas um dos segredos para você superar a crise é trabalhar duro. Não é ficar com medo. Não é botar água no suco. É trabalhar duro. É intensificar. É um princípio. Não vou nem sair para trabalhar. Ih, de jeito que está, não vou vender nada. Contei a história também hoje aqui dos dois vendedores de sapatos que foram enviados para a África. Passado um mês, o gerente ligou, perguntou para um deles. E aí? Como é que está indo o negócio aí? Rapaz, você mandou o nosso para o lugar errado. Como assim, lugar errado? Falou, ninguém usa sapato aqui. É mesmo? O cara falou, meu Deus, acho que eu fiz burrada mesmo. Foi um erro estratégico. Vai gerar uma crise. Está tendo despesa lá, agora tem que manter o cara. Mandei ele, tem que trazer ele de volta. Ligou para o outro que estava no outro extremo da África. Como é que estão as coisas aí? Está muito bem. Como muito bem? Você mandou para o lugar certo. Como mandei você para o lugar certo? O outro falou que eu mandei para o lugar errado. Ele falou assim, aqui ninguém usa sapato. Falei, pois é, então acho que eu mandei vocês para o lugar. Não, mas vamos começar a usar a partir de agora. Ninguém tem... Esse não. O Cido vai dar um testemunho rápido depois dele aqui. Esse cara tem tanta história. Ele é corretor de seguros e vendedor. Ele sabe do que eu estou falando. Tinha um amigo nosso que trabalhou com o Cido lá atrás. Ele dizia assim, janeiro, Osmar. Quando todo mundo fala assim, não, não vou. Eu não vou trabalhar agora. Está tudo parado. Está tudo parado. É o tempo que eu mais ganho dinheiro. Sabe por quê? Eu saio mais cedo para trabalhar. Tem menos vendedor na rua. Enquanto eles estão pensando, está muito parado. Está calor. É verão agora. Está todo mundo. O Brasil parou. Só vai começar depois do carnaval, então. E aproveito que os vendedores não estão lá. Os concorrentes não estão lá. E eu vou e, ó. Aí, quando eles voltam, eu tiro férias. Seguindo em frente aí. Olha o que aconteceu. No momento da crise, olha o que Deus faz. Salmo 105, 16, 19. Ele fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de se obter o pão. Deus cria crises algumas vezes. Esse Ele aí é Deus. Ele permite que algumas crises sejam criadas na minha e na sua vida. E neste caso aí o salmista diz que ele permitiu a crise chegar. A fome chegar. Cortou os meios de ele se obter o pão. Mas veja o mistério da providência divina. Quando Deus ia fazer isto, Ele sabia do cenário, do que ia acontecer. Porque nós vemos a vida como quem olha um desfile pelo buraco de um muro. Deus vê o desfile todo. Do começo, o meio, o fim. Ele vê o passado, Ele vê o presente, Ele vê o futuro. Por isso que Deus nunca é pego de surpresa. Por isso que Ele é o Deus da providência. O Deus previdente. Porque Ele é uniciente. Ele sabe todas as coisas. Sabendo que o seu povo, seus eleitos, seus filhos, o povo de Israel, o povo da aliança, feita com Abraão lá atrás, iria estar neste momento do mundo egípcio, onde Ele teria que tratar com o orgulho de um homem chamado Faraó. E até a Record está fazendo uma série a esses dias, né? Que mostra mais ou menos, foge várias coisas, mas enfim. Analisa tudo e retém o que é bom. E você pode enxergar lá. Isto acontecendo. Deus, sabendo disso, o que Ele fez? Ele enviou, antes, adiante do seu povo, Ele enviou um homem chamado José, de maneira mais improvável. Como assim? Ele enviou um menino de 17 anos, permitiu uma crise na família, entre os seus irmãos, está lá tudo em Gênesis 37, que eu pedi para você ler. Permitiu uma crise na sua família, seus irmãos o rejeitaram, o venderam como escravo, para onde ele foi? Lá para o Egito. Os egípcios o comprou. Ele foi parar na casa de quem? De um general. Ele podia parar na casa de qualquer um. Mas ele foi parar na casa de Potifar. Lá ele passou por várias crises. A mulher de Potifar quis seduzi-lo, ele fugiu dela. Aí ele foi parar na cadeia, na prisão. Outra crise. O que eu quero que você saiba é que há momentos na nossa vida que parece que nós estamos andando para trás. Você começa a orar, você começa a buscar Deus, começam a acontecer algumas coisas, você fala, Caramba, não estou entendendo nada. Relaxa. Confia. Entrega. Salmo 37, 4 e 5. Deleita-te no Senhor. Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. É assim que José se sentia. É assim que você se sente muitas vezes. É assim que eu me senti outras tantas. As coisas não acontecem dentro da nossa caixinha, do nosso boxinho. Deus, eu vou dar esse passo aqui, Deus vai fazer isto, 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 e eu vou chegar lá. Não é assim. Só o amor de Deus é linear. Só o amor de Deus é constante. A nossa vida é assim, ó. É uma aventura maravilhosa. Pega esse menino improvável, com 17 anos, leva ele para o... Vai olhando o Gênesis, vai vendo a providência de Deus, o caminhar de Deus na vida de José. Não vou detalhar aqui, porque não daria tempo. Foi vendido como escravo, seus pés presos em grilhões, a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia. Sabe, você tem que esperar a profecia se cumprir na sua vida. Toda profecia, toda promessa, ela é submetida a um teste chamado tempo. Tempo. E eu e você, eu, mais eu do que você, temos muita dificuldade para lidar com espera. em ter paciência e esperar as coisas acontecerem. Que Deus nos ajude. Seguindo, quero mostrar para vocês algumas providências que Deus enviou para o seu povo no meio do deserto e no meio dessa caminhada. Primeiro providência ou provisão financeira. No final das contas, ele tirou de lá do Egito o seu povo e saiu cheio de prata e ouro. No meio de crise, no meio de pressão, praga, aquelas dez pragas todas. Quando eles saíram, diz o texto lá do Salmo 105, o Egito fez festa. Eles não aguentavam mais a madeira cantando nas costas dele por causa do povo que estava lá. E quando eles saíram, eles saíram carregados de provisão. Porque Deus, quando a crise acontece ou está pra acontecer, Ele prepara pra nós a provisão. Por isso você não pode ter medo da crise. Mesmo que ela vier, mesmo que ela acentuar, mesmo que piorar a situação, você tem que se agarrar em Deus. Na sua palavra e nas suas promessas. Porque isso vai acontecer conosco. Nosso Deus é o Deus da provisão abundante. Primeira provisão, provisão financeira. Ele tirou de lá Israel que saiu cheio de prata e ouro. Segundo, provisão na hora da saúde. Entre as suas tribos não havia um só inválido. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, todos eram fortes e cheios de saúde. Em meio às crises, em meia-se de cidades, Deus vai preservando o seu povo. O povo que ora, o povo que busca Ele. E nisso Ele é soberano. E não cabe aqui você ficar pensando, ah, não adianta orar, porque oramos tanto por situação tal e a pessoa morreu. Então não vamos orar mais por ninguém. Ora. Ora. Então vamos orar mais por ninguém. Ficou doente? A gente fala assim, olha, essa doença vai levar você à morte. Essa gripe aí vai virar uma pneumonia. Pode levar você à morte. Isso pega todos os seus broncos assim, vai destruindo. E isso pode gerar em você um câncer no pulmão. Mas tudo bem não ficar aqui do seu lado, esperando a morte chegar. É assim que devemos proceder? Mas se Deus não curar, isso é problema dEle. Problemas administrativos, é no céu. Nós somos propagandistas da palavra. Nós somos anunciadores. Você tem que proclamar. Se Ele vai curar, não vai curar. Se Ele vai resolver, não vai resolver. Não é meu problema. Minha responsabilidade, às vezes a gente não assume a nossa responsabilidade e quer se desgastar com a responsabilidade do outro. Deixa Deus resolver. Mas como o povo dEle, está escrito, naquela caminhada toda, lepra num piolho no outro, desgraça, é só ver. Vê a Bíblia lá. Seu povo era preservado no meio do caos. depois saiu de lá, no meio do deserto, 40 anos, sem enfermidade também. Esse é o nosso Deus. Terceira provisão. Provisão de proteção. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de todo e um fogo para iluminar de noite. Deus sabendo que o seu povo ia fazer uma caminhada longa para o deserto, deserto bate 50 graus com uma sensação térmica ainda maior, porque o sol bate, esquenta areia, fica uma estufa. O que o Pai Celestial fez? Botou uma nuvem, estendeu um todo assim, como uma nuvem. E aquela nuvem andava e o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Não era suportável aquele calor. A nuvem andava, eles andavam. Durante o dia. É o Deus da proteção. À noite. À noite no deserto, é o momento que os animais que vagueiam no deserto, serpentes, escorpiões, outros tantos perigosos, esvagueiam ali, andam por ali, é o momento do perigo. E fica tudo escuraço. Deus acendeu um fogo para iluminar. Durante a noite, aquecê-los, porque o deserto é térmico, olha o Deus de detalhes. O deserto é quente durante o dia e gelado à noite. Aquele fogo tanto os aquecia, quanto iluminava eles, protegia-os e protegia dos animais. Este é o nosso Deus. Quarta proteção, quarta provisão, provisão de alimentos. Pediram e ele fez vir codornizes, saciou-os com o pão do céu. Não havia meio de provisão nenhuma. No meio do deserto, não tinha como. No meio do deserto, Deus foi capaz de enviar para eles codornizes e maná diário, pão celestial. Caía do céu. Vinha lá da padaria celestial, quentinha toda manhã. E mais um detalhe. Quando eles quiseram guardar, o pão estragou para o outro dia. E isto é um princípio para nós. O maná é dado diariamente. A revelação de Deus para nós é dado diária. Ah, eu fui na igreja domingo agora, estou abastecido para a semana inteira. Engano. O maná é dado diariamente. Diariamente. Então, Deus enviava o maná fresquinho todos os dias para ele. E se você quer guardar, vai estragar. Última provisão. Provisão de água no meio do deserto. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Imagine essa cena, meus amados. Momento de crise, Moisés vai lá, clama a Deus. Deus fala para ele, olha, pega essa vara que eu te dei, símbolo de autoridade. Bata na rocha que eu vou fazer sair água dela. Nosso Deus é um Deus de provisão abundante e a sua providência é misteriosa. Não querem entender Deus. Você tem que se empenhar, se eu pudesse assim dizer, em conhecer a sua palavra. conhecer a Bíblia, conhecer as suas promessas, decorá-las, memorizá-las. Faça um exercício de memorização das escrituras. Nós memorizamos tanta coisa que não tem sentido. CNPJ, RG, telefone, endereço, placa de casa, fica gastando sua memória com coisa que não tem. Memorize a palavra. Escreva. Uma das maneiras de memorizar a palavra é escrevê-la de forma manuscrita, não digitando. Porque é um exercício que exercita a mente quando você escreve. Escreve. Escreva. E Deus vai honrar você. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão. E uma outra alerta que eu quero fazer para você. Cuidado que em meio às crises, eu estou ouvindo todos os dias pessoas me falarem a mesma coisa. Por isso que eu vou recomendar para você, por amostragem. Essa semana eu ouvi duas pessoas falarem para mim. Pastor, a crise está tão grande que eu estou, se eu dizimar, eu não como. A verdade é, se você não dizimar, você não come mesmo. E não comerá. Cuidado para em meio às crises, você não cortar o que não deve ser cortado. Malaquias 3,10, põe para mim aí o texto, essa versão é NVI, né, Lucas? Põe para mim Malaquias 3,10 que eu vou chamar a atenção para você de um detalhe. Eu estudando essa semana me chamou a atenção. Malaquias 3,10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Não é para trazer parte. Osmar, mas isso é óbvio. Os nossos maiores erros são cometidos nas coisas que nós sabemos. E os resultados mais terríveis e as consequências mais terríveis que se dão na nossa vida resultam de situações que nós sabíamos e agimos errado. Não queira ser administrador do seu dízimo. Traga o dízimo todo. Ah, mas eu gosto tanto daquele pastorzinho lá do interior, do não sei de onde. Eu vou dividir meu dízimo. Vou dar metade aqui e metade lá. Você não tem o direito de fazer isso. Ah, mas eu vou fazer, pastor. Faça. Você faz o que você quiser com a sua vida. A Bíblia diz e é o nosso papel ensinar você a palavra. Traga o dízimo todo. E dízimo não mudou. É 10% da sua renda. E quando você faz isto, você alcança a proteção de Deus. A provisão sobrenatural. Porque a palavra de Deus diz lá, para que haja mantimento na minha casa, e depois vocês podem me pôr à prova. Então, meus amados, a crise, ela pode vir. Talvez estejam aí. E nós queremos orar nesta noite por aqueles que estão nesta noite aqui desempregados. Se eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar por você, novamente. Já fizemos isto, mas talvez o público é rotativo. nós estamos fazendo uma ação aqui. Para que Deus abra as portas. Hoje de manhã, eu ouvi um testemunho aqui fabuloso. De uma provisão no meio desta crise. Eu pedi para essa moça comentar conosco, para a gente publicar. É algo fantástico. Quem está aí desempregado, fique em pé, por favor. Nós queremos orar com você, por você, para que a graça de Deus, a provisão de Deus venha abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que está ao lado dessa pessoa aí, você não sabe o nome dela, pergunte o nome dela. Pergunte mais, que área que você trabalha? De repente, você, o mistério da providência divina, talvez esteja aqui. Você está do lado de alguém que a tua empresa está procurando. Então agora, pode colocar em pé ao lado dela, vamos ficar todos em pé, você já identificou. Pergunte o nome dela. Que área você trabalha? Antes de orar. Depois você, você vai orar por ela. Você vai dizer, Senhor, abra as portas do melhor que tu tens para minha filha. Abra as portas, Senhor, pelo teu poder e tua graça. pelo teu favor e bondade, em nome de Jesus.